Refúgio Diário Mateus Capítulo 17 A Transfiguração de Jesus e a Fé dos Discípulos Introdução O 17º capítulo do Evangelho de Mateus narra a transfiguração de Jesus diante de três de seus discípulos, destacando sua glória divina e fortalecendo a fé dos discípulos para os desafios que viriam. Resumo do capítulo Jesus leva Pedro, Tiago e João a um alto monte. Onde ele é transfigurado diante deles. Sua face brilha como o sol, e suas vestes se tornam resplandecentes. Moisés e Elias aparecem e conversam com Jesus sobre sua morte iminente em Jerusalém. Pedro, maravilhado com a cena, sugere construir tendas para Jesus, Moisés e Elias, mas uma nuvem luminosa os envolve, e uma voz do céu declara, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso, a ele ouvi. Os discípulos caem com o rosto em terra, temendo a presença divina. Após a visão, Jesus instrui os discípulos a não contarem a ninguém sobre o que viram até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Eles questionam sobre a profecia de Elias e Jesus explica que João Batista veio como Elias que estava por vir. De volta à base do monte, Jesus encontra os outros discípulos tentando curar um menino possuído por um demônio, mas eles não conseguem. Jesus repreende a incredulidade deles e cura o menino. Em particular, ele destaca que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Conclusão do capítulo O 17º capítulo de Mateus destaca a transfiguração de Jesus diante de três de seus discípulos, revelando sua glória divina e fortalecendo a fé deles para os desafios que viriam. Essa experiência é um momento de confirmação da identidade de Jesus como o Filho amado de Deus e prepara os discípulos para os eventos que se seguiriam, incluindo sua morte e ressurreição. A transfiguração serve como uma antecipação da glória vindoura de Cristo e como um lembrete da importância da fé mesmo em meio às dificuldades.